Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Age of Empires 4, na nossa campanha dos normandos, estamos na sétima batalha se não me engano, o ano é 1153, o cerco de Wallingford, a disputa entre Mathilde e Estevon pela coroa seria decidida em Wallingford, se o exército de Mathilde conseguisse se defender, o castelo, ela seria capaz de restituir seu direito ao trono, e eu tenho uma confissão para fazer para vocês, eu tomei um pau nesse cenário, eu tomei um pau, foi 5 minutos, 5 minutos não, 50 minutos eu sendo amassado pelo computador, amassado, mas é porque eu não entendi ele, na hora que eu entendi já era muito tarde, não tinha mais como voltar atrás, por quê? Porque quanto mais tempo você fica nessa tela, pior vão sendo os ataques do cerco, então quanto mais rápido você liquidar a fatura, é melhor, e eu fiquei 50 minutos na tela, então vocês imaginam o que aconteceu comigo, né? Bom, vamos lá, eu vou dar play aqui e vocês vão entender o que é a parte que eu falei que eu entendi do cenário. Dentro das fortes muralhas de pedra do castelo em Wallingford, os homens de Mathilde suportavam bem um cerco brutal de forças leais ao rei Estevon. O exército do rei Estevon construíra um perímetro fortificado ao redor do castelo, prendendo os homens de Mathilde, mas reforços de Henrique, filho de Mathilde, estavam a caminho, mas ela teria que proteger as muralhas até a chegada dele. Entenderam, né? Mano, o que é que os vidas já entraram dentro do castelo? Mano, o que é que os vidas já estão? Deixa eu mandar eles virem pra cá. Começou já. Qual que é o problema desse cenário aqui? O problema é que nós temos uma desvantagem gigantesca nesse cenário aqui, que é simplesmente o fato de que quem está atacando a gente está uma era acima. E a pesquisa macetosa aqui para você conseguir lidar com isso é essa aqui, vestes de aço. Deixa eu continuar fazendo villager. Aqui o palácio do rei também faz villager, então dá para você dobrar a sua produção de villager aqui, pelo menos no início. E se marcar dá até para triplicar, colocando mais um centro da cidade, mais um pouquinho aqui para baixo. Acho que vale a pena. Opa, não é para fazer arqueiro não. Não façam arqueiros e não façam cavalaria. Essa é a dica que eu dou. Se você quiser até deletar os dois aqui, tem um mercado aqui já, beleza, vai ajudar bastante. Bom, vamos lá. Essa vestes de aço aqui, ela dá mais três de resistência física e resistência a flechas para os nossos homens de arma. Então, o macete dessa tela aqui são os homens de arma. Então, produzam homens de armas e manganelas. As manganelas são extremamente eficientes nesse cenário aqui. Na esperança de tomar o arqueiro, esquece. As forças de cerco do rei Estevão lançaram um novo ataque ao castelo. Foca na gente. Villager, Villager, Villager. Pega dois caras aqui, já põe para fazer mais quartel. O que a gente vai precisar. Quatro quartéis. Mais o castelo. Traz para cá. Já faz a pesquisa do homem de arma já. Eu tenho alguns já, já vai ajudar. O ideal era não deixar eles construírem lá atrás daquele ariete lá. Minha cavalaria já foi toda para o saco. Olha o tanto que eu tenho que bater nesses caras para poder matar eles. Colocar um centro da cidade aqui, ó. Talvez seja uma boa ideia, mas, mano, é complicado. É complicado, é bem... Bem chatinho nesse sentido aí. Vamos fazer as pesquisas aqui de ataque e defesa do... Do homem de armas e já vamos começar essa produção já. Pegada de ouro está difícil aqui, hein? Olha o tanto de flecha que eu tenho que atirar nos caras. Eles estão muito fortes. Eles voltam ali atrás para fazer... Na esperança de penetrar as fortificações de pedra de Wallenford, as forças do Rei Estevão atacaram novamente. Aqui, ó. Esse ataque é um problemão. E eu não consegui fazer a mangonela, né? Não deu tempo, mano. Fiquei focado ali em outra coisa. E eu vou subir em cima do muro aqui, ó. Vai lá cortar madeira, vocês. Será que dá tempo de fazer a mangonela? Nossa, que arregaço tomei aqui agora de novo, né? Olha lá, os caras voltam para produzir. Se você não finalizar o ataque que veio para cima de você, eles ficam fazendo isso aqui o tempo todo, ó. Eles voltam, faz o tariete. E vem para cima. Vamos lá, agora a mangonela vai fazer o serviço dela. Bonito, que bonito. Estou aqui, ó. Distraído lá? Estou aqui, ó. Estou aqui. Será que dá tempo de reparar esse muro? Acho que dá. As forças de Matilde contiveram o ataque e protegeram o castelo. Os homens de Matilde precisavam afastar o inimigo antes que o castelo caísse e eles perdessem a causa. Deu bom, acho que deu bom. Eita, bom. O cara arregaçando o castelo aqui, Marcelo. Mete um homem de arma aí. Reconstrói o castelo. Putz, perdi o castelo, mano. Porra, bicho. Essas bestas aqui ficam... Eu preciso do castelo para fazer o mangonel ou então o cerco, né? Dois minutos. Tem mais pedra aqui, ó. Eu consigo pegar mais pedra. Vou fazer outros castelos, mas o castelo faz diferença ali, mano. Fazer outro centro da cidade aqui. E depois caçar. Tá faltando comida. Olha, destruíram ainda aqui mais... Caramba, mano! Ah, que ótimo. Tá vindo. Acho que esse é o último ataque e adivinha o reforço. Ó, mira nos arqueiros. No meio, no meio. No meio, ó. Vamos lá, ó. Isso, ó. É isso. GG. Meus homens de armas já são mais fortes que o dele. 9, 9 e 14 os meus. Preciso pegar pedra que eu preciso fazer o repor o meu castelo. Mas é imprescindível aqui que eu faça mais... As forças de Mathilde tomaram conhecimento que as tropas de Henrique se aproximavam de Wallingford. Logo, os dois exércitos unidos penderiam a balança para o lado de Mathilde. Conta a comida, hein? Conta a comida. Botar esses caras aqui para... Trabalhar aqui. E tem bastante madeira. Já vamos começar a pegar mais caça aqui. Bastante ouro. Faltou meu castelo para repor as armas de serco. Tá, faz o seguinte. Dá para pôr aqui, ó. Uma arma de serco aqui. E aí cabendo os dois castelos aqui. Os homens de Mathilde resistiram ao ataque, massacrando os soldados inimigos. Chegou o reforço. Não era para eu ter perdido esse castelo, hein, mano? Finalmente os reforços de Henrique se aproximavam de Wallingford. Sob o estandarte de Mathilde, os dois exércitos estavam prontos para atacar as forças de Estevão. A gente tá pegando lá. Comida, comida, comida. Night Village na madeira. Aumenta a velocidade de pegar madeira. Aumenta a velocidade de pegar comida. E aumenta a velocidade de pegar caça. Mangonela. Já que eu não tô sem o castelo aqui, eu vou fazer o castelo aqui. Já já vai ter pedra para fazer. Ok, primeira fase aqui já era. E agora a gente vai para a segunda fase, que é começar a demolir esses malucos aqui, ó. Vem pra cá. Aí eu vou liberar essa parte aqui, ó. Que é o comércio. Eu posso comercializar, porque o meu ouro é o que eu tenho, e aquele é ali embaixo, ó. É isso aqui que eu tenho de ouro, que inclusive tá acabando agora. Vou até mandar essa galera aqui já. Fazer o quê? Cadê o... O javali? Shhh. O javali? Ok. Doze. Tá. Cacetada. Eu não vi os caras chegando. Cadê todas as minhas tropas que estavam aqui? Eu posso fazer o castelo de volta. Deixa só eles resolverem essa parada aqui. Nossa, vamos parar aqui também. Cabeça de revolução. As forças de Henrique e Mathilde atacaram o exército inimigo, enfraquecendo o cerco do perímetro de Wallenford. Não, 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 não. Não, 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 não. Menos de armas. Mais. Vai, quem tá parado? Cartel. Traz pra cá. Mês de arma. Tem 1.500 de ouro. Vou ter que fazer mais uma manga nela. Tem Vileger parado? Tem quatro. Fazer mais um moinho. Ajuda lá. Minhas tropas estão paradas aqui. Estou vacilando. Vou tentar passar por aqui agora. Não quero enfrentar eles. Quero vir para cá. Por que está vindo um ataque aqui. Tem mais alguma pesquisa? Velocidade de produção de tropa. Velocidade dos mangonelas. Vai nos arqueiros. Mangonelas, vai nos arqueiros. Cavalaria, vai nas mangonelas. Nossa, olha o dano da mangonela dele. Mano, minhas tropas são muito fracas. Olha o tanto de gente que tem que dar para destruir. Vai, mano. Quem está parado? Está parado. Está parado. Está parado. Ok, agora eu tenho que fazer piqueiro. E mais espaço. Está bom. Agora eu tenho essa parte aqui livre. Eu não tenho ouro, mas eu tenho mercado. E dá para vender aqui um pouco de madeira. E começar a produzir algumas caravanas. Para começar a trocar com esses caras aqui. Direto. E eu posso tomar posse desse lado aqui agora. Esse lado aqui eu posso começar a pegar madeira aqui. Então eu já vou aproveitar que essa galera está aqui. E vai lá pegar madeira. Tá, mas antes faz um muro aqui. Um portão aqui. Depois vem para cá. Minha ideia não era perder aquele castelo. Cavalaria, foca nos arqueiros lá atrás. Olha que delícia. Esses bagulho que passam aqui para dentro aqui. Eles não fazem diferença não, tá? Eles não tem ataque, não tem nada. Eles só ficam aí dentro. Mete piqueiro. Olha o javali aqui. Maldito. Tem dois mil de comida e eles pegam muito rápido esse javali aqui. Acho que vale a pena, hein? Vai matar meu villager? Maldito. Aí, boa. Falei para vocês, o macete aqui desse cenário aqui é a mangonela. Mais comida. Não preciso mais de villager, eu acho, não. Acho que agora é só tropa mesmo. Ai, caramba. Dei de cara com as tropas do cara ali, ó. Acho que ele vai vir por aqui. Ele vai vir mesmo. Ah, eu vou esperar ele aqui. Porque eles vão tentar vir por onde está aberto já. Eles não vão no porto. Acredito que eles não vão no muro. É isso mesmo. Ah, para que arregaço que eu pensei. Ah, destruiu duas mangonelas minhas, mano. Puta merda, velho. E eu acho que matou todas as minhas caravanas, né? Não, está fazendo a última ainda ali. Deixa eu vender... Caramba, mais aqui, velho. Eu vou ter que fazer mais tropa. Não dá para eu encarar aquele monte de cavalo ali. Caramba, eu preciso, talvez, vender madeira para fazer mais May Night Arms, viu? Não consigo vender tudo de uma vez. Sai daí, sai daí, sai daí. Eu vou ter que limpar o caminho ali. Ou melhor eu ir para o objetivo? Melhor eu ir para o objetivo. Deixa eu... Angariar mais recursos aqui. Beleza. Eu vou fazer outro castelo, hein? Eu vou fazer outro castelo, hein? 37 homens de arma. Arqueiros, arqueiros, arqueiros. Arqueiros, arqueiros. Quero ver o que que esses cavalaria minha vai aprontar. Ó, eu moldei a cavalaria e lá atrás. Ó, eles se ignoraram. Eles pararam no meio do caminho. Perdi praticamente o exército inteiro. Gente, tem uma manga nela aqui. Perdi tudo, meu exército. Não tá bom pra mim, não. Tá bom, não. Sem ouro. Esse que é o problema. Quanto mais tempo ficar enrolando aqui, pior é. Quanto tá valendo minha madeira? 70 de ouro cada 100. Vender aqui, fazer mais algumas mangonelas. Eu vou precisar. 500 cada uma, mano. É muito caro. Mas eles estão pegando madeira bem rápido. Podia fazer outros centros da cidade aqui. Podia não, eu vou fazer. Pega mais madeira aí. Tem 7 villager parado. Puxa, eles vieram. Ai, que macete. Tá, pelo menos. Eles estão com defesa aumentada. Eles estão em cima da muralha. Puxa, eu vou pegar o máximo de madeira possível pra vender. Tem alguma pesquisa no mercado que melhore a economia? Não, né? Não. Será que agora eu consigo passar aqui e ir lá no mercado? Puxa, eu vou pegar o máximo de madeira. Exército, eu vou pegar o máximo de madeira. Exército, eu vou pegar o máximo de madeira possível. Podia melhorar aqui pra vender. Não sei, 300 de ouro. Eu nem tenho isso aí, mano. Fust, acertou, o Vendela. Exército, eu vou pegar o máximo de madeira possível. Nós somos um grande... Ah, mas não dá pra passar aqui, velho. E o Tenglidande não nos suja, ninguém nos próximos. Vendela. Quanto está valendo, madeira? 70 ainda. Mete homens de arma aí, Marcelo. Veio de madeira. Para trás, para trás, para trás. Aqui, tio. Aí, tio. E aí, vocês morrem. E aí, Marcelo, vai perder suas tropas tudo. Eu voltei na hora. Olha aqui. Está valendo a pena vender aqui. O mercado não está mudando a cotação. Então, é homens de arma aqui, mano. Agora é hora de repor o exército. Está valendo a pena. Faz mais villager para aumentar a retirada de madeira. Vende a madeira. Vende a madeira. Tem mais gente parada? Não. Ninguém parada. Tem mais gente que vai capturar deles. Hum, no carro, vende a деtermilta. Agora é!! Depois queấtrivas em uma torcida, calma. Botariz Jérô, Boric? E agora? E agora? E agora? Mangonela na Mangonela! Vem de madeira! Não dá pra vender de uma vez! Não tem botão de atalho pra vender de uma vez! Ih, caiu o preço! Quarenta agora! Quarenta! Ah, e vai subindo devagar de novo o valor! Quarenta! Ela tá subindo! Entendi! Entendi, o mercado ele fica flutuando! Vamos melhorar enquanto eu tenho ouro pra melhorar esses caras! Que acabou meu... Cento e quarenta de tropa de novo! Eu queria fazer só mais uma Mangonela! Eu tenho quatro, queria fazer só mais uma! Cada vez que eu vendo, diminui dois o valor! Vou fazer mais uma só! Só mais uma pra eu avançar! Não quero arriscar! Tem oitocentos e trinta e quatro! Acho que eu vou vender essa pedra! Quanto tá valendo a pedra? Não vem tão! Vende toda pedra! E faz... Mais uma! Tem mais pesquisa? Não, né? Isso aqui é de ataque de arqueiro! Fiz todas as pesquisas! Beleza! 163! Deixa eu ajudar essa galera aqui a pegar madeira de forma mais eficiente! O mercado salvou a pátria aqui, hein? Mano... É agora ou não? Estou muito zoado! Seu padre aqui ia fazer uma regaça, mas não dá tempo! Ai, troquei! Botão... Três... Cinco... Vou derrubar essa, essa e essa... Tem uma pesquisa ali! Já fiz! Já quer melhorar a velocidade do... Beleza, já fiz! Então, beleza! Frank, Hark! Novo, Hestas! Entenda, Fariante, Hestas! Novo, Hestas! Tchau! Tchau, Fariante! Capacidade de população atingida! E aí, Seru! Oop! Fariante! Fariante! Tchau! Fariante! Tchau! 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 Tchau, Fariante! Tchau, Fariante! Tchau, Fariante! Tchau! Tchau! Tchau, Fariante! Deve levar o Mangonela minha de graça. Acho que o acente é esse aqui. Se eles vier para defender, a gente passa o babão neles. Pega os arqueiros. A linha inimiga se quebrou. As forças de Matilde abatiam o exército de cerco, liberando mais uma sessão do barco. Olha essa audácia aqui. Falta dois. Já vai pro próximo já, mano. Ah, eles vão derrubar meu castelo. Fazendo tropa aqui, mesmo com a população estourada. Não. Pega aqui. Pega aqui. Estou vendo os arqueiros. Agora volta. Agora volta. Está vindo um ataque aqui. Ainda bem que eu torcei de lanceiro ali. Nossa, que sorte! Nossa, que sorte! E aí, boa! Está vindo mais um ataque aqui. Está vindo mais um ataque aqui. Está na hora de vender madeira, né, Marcelo? Está vindo mais um ataque aqui. No mínimo é 30, parece. Ok. Tropa! Manage Arms. E... Mais duas mangonelas. Falta um lá, mano. Será que não vale a pena eu ir lá? Nossa, meus arqueiros! Onde estão? Minas armas! Minas armas! Só defende! Uh, que delícia! Ai! Mangonela, GG! O que está acontecendo aqui? O quê? Bota a tropa aí, Marcelo! As vangonelas estão muito mais fortes do que eu acompanhei os quatro, né? Dois, era delicadíssimo usar isso aqui, né? Acabou? As forças de Mathilde abalaram o inimigo e limparam o perímetro do castelo. Acabou? Novo objetivo, derrote a última. Ai, cacete! Mais uma onda! Minha tropa pararam ali, não sei por quê. Hum... Vente, 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 vente! Ai, socorro! Minha comida não tá dando falta, não! Será que eles dão um ponto aqui sozinhos? Vou segurar aqui, ó. Eu acho que ali eles dão um ponto. Net drop. Beleza, agora ajuda lá. Ajuda lá que eles estão tomando um pau ali. Uh, rapaz, esse foi difícil. Até ainda não acabou. Nossa, meus villagers. Esse aqui é o cenário para o cara aprender a lidar com a economia do jogo. Não dá falta. Vamos pegar todo mundo que está parado. Control vírgula. E trazer para cá um modo de ataque. Eu fico impressionado com a força do Zaryat. Não perdi tropa pra caramba, hein. Nesse finalzinho aqui. Realmente. Complicado aqui, viu. Esse cenário aqui não é fácil, não. Tem alguém vivo ainda. Acho que é isso aqui só. E ele poderia deixar ele vivo. Só para dar uma explorada no mapa, ver o que mais tem. Mas acho que ele vai morrer lá nas flechadas. Não? Deixa ele aí parado. Quero ver o que tem pelo mapa agora. Porque, mano, foi embaçado segurar isso aqui tudo, viu. Deixa ele aí, que ele vai segurar. Agora eu fiquei curioso. Quero ver o que tem no resto do mapa. Aqui eu sei que eu subi tinha uma vila ali em cima. Só que eu tentei entrar lá com as topas de reforço. Eu tomei um pau, mano. Nossa senhora. Mas o esquema desse cenário aqui, mano, ó. Mangonela e Homem de Armas. Se você tá tendo dificuldade pra passar ele no difícil, é porque é estratégia mesmo, tá? Não adianta, não. Dá pra passar sem? Eu acho, eu acho que no difícil, não. Eu acho que não. Sem fazer o esquema aqui do Homem de Armas, acho que não dá, não. Não adianta, não adianta, não adianta. É a que vale a pena dizer que eu tô falando, hein? Nossa, olha o tanto de tropa deles parada aqui, tá vendo? Não é só a gente que deixa a tropa parada, né? O computador também deixa. Nossa, ele detorou minhas tropas aqui, viu? Não foi? Ok, cheguei com gracinha, Marcelo. Finaliza o cenário. Vai perder aí fazendo gracinha. Mata isso aqui. Mata isso aqui. Pronto, derrote a última onda de ataque. Mano, esse foi difícil, né? Esse aqui eu falo pra vocês, esse foi difícil. As forças de Mathilde e Henrique desmantelaram o cerco do rei Estevão ao castelo estratégico de Wallingford. Após mais de uma década de conflito, a reivindicação ao trono de Mathilde continuava viva. O louco, mano. Esse aqui foi difícil. Será que vai ter mais difícil que isso? Porque esse aqui tem que dar o braço a torcer, viu? Vamos ver a continuação. Em Wallingford, nos arredores do castelo, a facção de Mathilde, comandada pelo seu filho Henrique, provou ainda estar determinada a lutar contra o rei Estevão pela coroa. Mas após 15 anos de conflito, ambos já estavam exaustos. Então fizeram um acordo. Mathilde não reivindicaria o trono, sob a condição de que quando Estevão morresse, seu filho mais velho, Henrique, o sucederia. Um ano depois, o coroaram rei Henrique II, expandindo o reino no poderoso Império Angevino. Só que mais uma vez, o que o rei construíra durante toda a sua vida, estava para ser destruído por seus próprios filhos. O rei Henrique II tinha quatro filhos legítimos vivos e planejou dividir o reino entre eles. Mas eles lutaram pelo domínio. E, inesperadamente, João, o caçula de Henrique, tornou-se rei. Mas o rei João não era popular. Boa, João. Ele perdeu o extenso território angevino conquistado por seu pai. E falhou ao recuperá-lo em batalhas caras. Tinha que ser João, né? Pagas com impostos dos súditos. Mas os barões da Inglaterra não podiam mais aguentar. Eles forçaram João a aceitar uma carta que restringia seu poder. A Magna Carta. Mas o rei não cumpriu sua palavra. Os barões se rebelaram. Convidando o príncipe Luís da França a invadir a Inglaterra. Em 1216, Luís navegou a Dover e determinou sua meta de conquista. O castelo de Dover. Controlado por tropas leais ao rei João, o castelo estava sob o comando de Hilbert de Boer. Ele descrevia o castelo como a chave para a Inglaterra. Tinha razão. Se os franceses o tomassem, também tomariam o rei. Você é louco. Bonito demais esse lugar. Você é doido. Os caras fazem questão de manter a história, né? Do jeito que é. Do jeito que ficou, né? Ah, é a última batalha, eu acho. Né? 1217 ali. 1216, Dover. Show de bola. Beleza, finalizar esse episódio por aqui. Essa foi difícil, mano. A história continua, a família é daquele jeito, né? A gente se vê no próximo episódio. Ó, João, deu uma encada, hein? Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri